Foda-se, ai médicos tratam dessa merda, meu, a sério, vai lá, os gajos tratam-te da cabeça, foda-se. Caralho, meu puta, que te pariu, acerta na bola, filho de uma grande puta, meu. Foda-se, bolho do caralho, meu. Burro, meu. Agora, eu, eu, a minha esposa diz assim, vou fazer coelho, e eu digo assim, epá, vai para o caralho, foda-se, sabes que eu não gosto de coelho, meu, foda-se, vais me dar coelho para quê? Foda-se, estás a coelhar com a minha cara, cara. Ah, tá bem. Caralho, inteligência de merda, destes gajos que fazem os jogos agora, foda-se, inteligência. É para passar a bola a outra, ô caralho, meu, a puta da tua mãe, pá, os cornos do teu pai, filha da puta, meu. Vai para o caralho, tá que foda, meu. Passa a bola a outra, vaca de um caralho, meu. Foda-se, caralho, pá. Passa a bola a outra, filha da puta.